Olá, tudo bem? Eu sou William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Sopra Espírito da cantora Ludmilla Ferber, beleza? Música em Sol maior, ok? E aí a gente vai pegar aqui a introdução aqui e as passagens aqui para poder tocar essa música, vamos lá então? Vamos lá, introdução são esses acordes aqui ó, Sol com Si, Dó, Si com Ré sostenido, tá? Depois vai vir aqui Mi menor, Depois vai vir Dó, Ré, aí de novo, Dó e Ré, ok? Então vamos repetir, Sol com Si, Dó, Si com Ré sostenido, Mi menor, Dó, Ré, aí repete, Dó E Ré de novo, ok? Lembre que a cifra está na descrição para baixar, ok? E aí como é que vai rolar a introdução? Vai rolar aqui ó Beleza? Devagarzinho, tá? Vamos pegar por partes ó Então você vai cair aqui ó, do Sol com Si, vai ficar aqui ó E aí vamos fazer devagar ó Ok, para cair no Dó, mais uma vez Beleza? Aí você vai fazer ó Que é aqui ó, tá? De novo ó Ok Ok Aqui até o Mi menor, tá? Então eu vou tocar bem devagarzinho essa parte até chegar no Mi menor, vamos lá Tá? Essa aqui está sendo a forma mais fácil de tocar ó, rápido vai ficar Pegar assim né, para ficar mais fácil ó Tá bom? Chegou aqui, agora vai vir aquela Dó, Ré, Dó, Ré, tá? Vai fazer De novo ó Aí vai cair no Dó E depois Ré, Sus, 4 e Ré Tá? Vamos fazer devagar a introdução inteira, vou fazer devagar duas vezes, vamos lá ó Tchau 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 Ok, aí Ré com 4ª E Ré Aí entra Sopra Espírito de Deus Agora a gente vai pegar a parte cantada, tá? Bom, antes da gente ir pra próxima parte, tá? Fica aqui o meu convite pra você se inscrever no canal, ok? Deixar o seu like, é muito importante a sua inscrição Pra que o YouTube continue notificando, tá? Ativa o sininho aí pra você saber quando eu lanço os novos vídeos, tá bom? E você também que quer se aprofundar mais no teclado, colocar dedilhados e tudo mais Na descrição eu deixei o link dos meus cursos, tá? Então eu tenho hoje dois cursos aí, está na descrição o link E aí você pode escolher o que melhor cabe no seu bolso e vir ser o meu aluno, tá bom? Vamos lá então, e vamos continuar Então vai ser Sol Partindo do Ré com o quarto Sopra Tá o Ré, né? Sopra Espírito, Sol De Deus Dó Neste É o Ré com o Fá sustenido Lugar, Sol Sol com Si Dó Agora vai vir Ré Com teu poder, Mi menor M&I E Tua Ré com o Fá sustenido Graça Vai cair em Dó Lá menor Vem me avivar Ré com o quarta Ré Aí vai vir Dó com Mi Dó com o Fá sustenido e vai cantar de novo Sopra o Espírito, tá? Eu vou agora só segurando os acordes e falando a letra. Vamos lá? Acabou a introdução, né? Sopra Espírito de Deus. Neste lugar. Faz. Ah, beleza? Com teu poder e tua graça vem avivar. Aí repete. Sopra Espírito. Vamos fazer uma resmungada na melodia. Vamos lá. Vai enrolado na melodia, né? Aí esse segundo vem avivar. É Ré com Quarto. Aí vai ser Dó e Ré. Sobre. Beleza? Então vamos fazer essa parte aqui, tá? O segundo só para o Espírito, ó. Sopra Espírito de Deus. Nesse lugar. A segunda vez, tá? Com teu poder e tua graça vem avivar. Ré com Quarta e Ré. Agora vai vir Dó. Aí quando cair no Ré, ó. Sobre o Vá de Ré. Dó de ossos secos, Ré com Dó, tá? Faz um exército, Sol. Sol com Si. Se levantar sobre as feridas. Aí aqui no Feridas, aqui ó. Sol com Si vai fazer. No Dó, né? Se levantar sobre as feridas. Iridas, Lá menor, não, Lá menor com Sol. Tratadas, Ré com Fá sustenido. Vem restaurar, Fá, Dó com Mi e curar. Beleza? Aí vai repetir. Sobre o Vale. Cadê? Aqui, né? Já ia errando já. Então vamos lá. Sobre o Vale de ossos secos, tá? Faz o exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar. E curar. Ok? Até aqui. O que vai acontecer? Vai vir a introdução de novo. E aí volta tudo de novo. Só que o finalzinho vai ser diferente. Eu vou mostrar pra vocês. Fez a introdução, né? Aí volta, ó. Sopra. Espírito. De. Deus. Nessa aqui agora, que entra a bateria e o baixo, tem um Sol com Si pra cair no Dó. Então faz só pra Espírito. De. Deus. Nesse. Lugar. Aí você vai seguir na cifra que tá na descrição pra baixar, tá? Com teu poder e tua graça vem avivar. Caiu no Ré, aí ele vai pra Dó, Lá menor e Ré. Então faz com teu poder, cadê? Com teu poder e tua graça vem avivar. Aí faz, ó. Aí volta. Sobre o vale é normal, né? Sobre o vale de ó, sossegos, faz o exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar. Beleza? Aí vai vir agora uma outra parte. Aí vai vir aqui, ó. Sol, tá? Deixa eu pegar aqui. Sobre as feridas. Vem restaurar e curar. Aí, ó. Do Ré vai vir pro Sol, ó. Sol. Sobre os nossos corações. Mi menor. Aí vai fazer. Vem Senhor. Tá? Então, vou tocar de novo essa vez, ó. Sol. Sobre os nossos corações. Mi menor. Aí vai fazer, ó. Vem Senhor. Tá? Vem Senhor. Vem Senhor. É rápido, tá? Dá um ó. Sobre os nossos corações. Vem Senhor. É bem rápido, viu? Tá? Caiu no Sol, né? Do Vem Senhor. Aí agora. Sobre todas as nações. Ré. Vem Senhor. Lá menor. Sobre toda a terra. Sol com Si. Estende a tua glória. Dó. Ré com quarta. Vem Senhor. Ora vem Senhor Jesus. E agora vai ser Ré com quarta. Ora vem Ré. Senhor Jesus. Mi menor. Ré com falso tenido. Ora vem Senhor Jesus. Dó. Aí vai fazer. Ora vem Senhor Jesus. Ré. Ora vem Senhor Jesus. Dó com Mi. Ora vem Senhor Jesus. Ré. Ora vem Senhor Jesus. Dó. Ora vem Senhor Jesus. Ré. Ora vem Senhor Jesus. Sol com quarta. E Sol. Daqui faz a introdução de novo. E termina a música. Aí vai fazer. É só do Ré com quarta da introdução. Você cai no Sol. Ok? Tranquilo essa música aqui. Não é difícil. É lógico. Você tem que ter um pouco de sabedoria. Tá bom? Gente. Muito obrigado por ter assistido esse tutorial. E eu espero vocês então no próximo vídeo.